Eu vou, eu vou, vamos bater de primeira Na última vez que eu te entrevistei, já tem um tempo Você tava sofrendo com muitas dores, tá tudo resolvido? Tá, eu tava com, aliás eu tenho duas próteses Você tem próteses, mas você colocou né, porque você tava sofrendo Da cabeça do fêmur com a, com a bacia Tenho duas, uma de cada lado Mas agora você tá bem Agora eu tô ótimo Mas não dá pra bater uma bolinha, dá? Dá, dá, dá pra fazer tudo É mesmo? E você bate uma bolinha de vez em quando? Bateu o guarda de tênis aqui, ó Tênis? Ah, parece o Federer Vamos de primeiro então, vou dar uns forehand e uns backhand pra ele Cuidado, eu tô uma curta o maluco Quer dizer que é o homem do tênis É, vamos lá, vou falar uns nomes aqui Só pra gente encerrar e você me diz o que vem à sua cabeça Seleção Brasileira, vai Tite Pra mim é o melhor do mundo no momento Do mundo? O melhor do mundo Ninguém faz o que ele fez numa seleção brasileira Tirar uma equipe Que estava Quase fora De um campeonato mundial E ganhou sete, oito ou nove Que eu já perdi as contas Com o mesmo grupo Ele é fantástico É um dos favoritos Bons favoritos A Copa do Mundo? Olha, esse negócio Não é muito esse negócio de favoritismo não Porque a Copa do Mundo É totalmente diferente Você jogar antes e depois E o brasileiro é o seguinte Toda vez que vota como favorito É Tem que ganhar E não é bem por aí Eu acho que nós estamos em um time que está organizado O Tite está num momento muito bom Não só dentro como fora de campo Leve, dando as entrevistas Eu tive há dois meses com ele lá na CBF Você sente que ele está Ele está com uma desenvoltura muito grande E isso facilita A resposta dele sai com facilidade Então ele não tem nenhum tipo de problema Eu vou aproveitar Ele entrou no lugar do Dunga O Dunga não é mau treinador Ele foi ser colocado antes Da onde ele podia ir Não é assim Da onde ele podia O Dunga foi um grande jogador Foi meu jogador Foi o melhor cabeça de área que eu tive Nesses anos todos de futebol Ele conhecia a posição Um jogador aguerrido Um jogador determinado Aplicado Responsável E acima de tudo Um profissional Mas só que anteciparam pra ele Essa corrida de treinador Isso não é assim No Brasil você vive de resultado Então não perdoaram ele Eu acho que se ele começa Devagarzinho Degrau por degrau Até chegar à seleção brasileira Ainda tem condições de ser um dos grandes treinadores Ele é uma boa pessoa não Ele é um bom treinador Romário Romário é the best Romário foi uma pessoa que eu conheci Há não sei quantos anos Ainda começando na vida De jogador de futebol E do peso É que nós não tivemos atrito não Nós tivemos muitos atritos Teve Atrito de De divergência De opiniões Mas foi um cara fiel Romário é um cara fiel Olhava no olho e Não Romário não quer muito papo não O papo dele é assim É isso aí Dá Não deu Não deu Não fica querendo enrolar Contar historinha Não acontece esse negócio com ele não Coelho é pau É pau É pau É pedra É pedra E acabou Se ele gostar Ele gostou Se ele não gostar Ele vai falar Eu não gostei E acabou Você votaria nele? Claro É? Dizem que ele pode Né? E a coisa grande aí Claro que eu votaria nele Boa É... Eurico Miranda Doutor Eurico Ângelo de Miranda Os meus respeitos Respeita mesmo? Depois de... Votaria nele? Pra quê? Pra ser presidente do Vasco? Pra qualquer coisa Pra síndico do seu prédio Você votaria nele? Possivelmente sim Pra presidente do Vasco? Possivelmente sim Tá Pra deputado não Aí outra história Talvez essa querida Que eu voto demais É muito título de eleitor Né? É... Dos quatro grandes Do Rio de Janeiro Que é onde ficou marcado Se ganhou por todos Flamengo Vasco Botafogo Ou Fluminense Tem como escolher um? Não há condição De você responder isso Quem me conhece Sabe que Que ultimamente É... Está existindo uma queda Mas você fala assim Porque no momento Que você define Uma situação Cada desses quatro Clubes que eu passei Teve uma história Diferente Com título Diferente Com maneira Diferente De ter conquistado Eu gostaria Até se isso Acontecer Eu tiver com a cabeça Fértil Como eu estou hoje Aqui Contar como é que nós Ganhamos o título Fluminense Como é que nós Ganhamos o título Pelo Vasco Pelo Flamengo E pelo Botafogo Que é uma história Existe uma história Então O rei não pode falar Não pode escolher Não tem um filho preferido Não, não pode Porque Isso vai mexer As pessoas As pessoas gostam muito de mim É... E no momento Que você começa a definir Essa coisa ou outra Então Deixa eu ficar agarrado Com esses filhos todos É melhor ser papai De todo mundo Deixa eu falar Para encerrar Joel Santana Simples Humilde as pessoas Já sabe Emocionada Já me emocionei Eu sou chorão, hein? É? Chorão no modo de dizer Porque eu me emociono muito Porque Quando você começa a A falar de uma pessoa Eu vou lá atrás Eu vou lá na minha Escola Quando eu comecei As pessoas que me ajudaram Os jogadores que me ajudaram Tocida, Maracanã, Pacaembu Esse Brasil todo Que eu viajei E o mundo Começa a passar Pela minha cabeça Isso não foi construído Por um acaso Isso foi construído Por pessoas que me ajudaram E Deus me ajudou muito No momento Que eu teria que tomar Decisões Fortes Como foram tomadas Em todo lugar que eu passei Que nem na Na Arábia Que eu ganho No Relau No Nasser Nos Emirados Como nós ganhamos Com um garoto De 13, 14 anos Nós fomos campeões Do meu jeito Da minha maneira de ser E eles começaram A gostar de mim E foram embora Então Eu só tenho que agradecer Cara Você é um cara realizado Muito Sob todo aspecto Não tem Nenhum tipo de problema Meus filhos São pessoas corretas Sou neto Tenho neto agora Um cara aí Um pau de Gabriel Tá fogo na roupa A Maria Que é uma menina De 10 anos 12 anos Uma mocinha Ela tá crescendo Eu tô seguro Com ela Porque Sabe como é que é Essa juventude Mas ela é uma pessoa Que me ouve Então Uma coisa Quando eu falo Alguma coisa pra ela Ela fala assim Obrigado Eu vou Pô Isso me machuca Demais Me machuca De alegria Sim Fico feliz Da vida Domingo mesmo Eu fui à praia Com ela Você pode passar A hora Nas minhas costas Isso pra mim Foi o máximo Então São coisas na vida Que você Você leva Você guarda E você Fica feliz De Eu ter a oportunidade De falar pra você E pro nosso público Agora vai ser o nosso público Tô contigo Tô junto Boa garota Tô junto E falar assim Obrigado Meu Deus Obrigado Por eu estar aqui Dando essa entrevista Obrigado você Professor